do Congresso Nacional. Por isso nós temos que encerrar às 12 horas. Ministro, o deputado Luiz Carlos Raul, que foi constituinte junto com o deputado Paes de Andrade. Senhor presidente, senhoras e senhores, familiares de Paes de Andrade, quero me somar também às homenagens. Cheguei aqui à casa em 91 e já o conheci a Paes de Andrade porque fiquei 21 anos no MDB. Eu fui eleito vereador a primeira vez em 72, então toda a história do MDB, Pé de Guerra e do PMDB, conhecia o doutor Ulisse, Paes de Andrade, tantas lideranças, José Richa Pai, figuras que engrandeceram esse parlamento e cada um no seu estado. E o Paes de Andrade sempre defendendo o seu estado e aqui com uma presença sempre muito atuante. Eu, como parlamentar de sete mandatos, e na constituinte, Danilo, eu era secretário da Fazenda do Paraná. Fazíamos aqui um trabalho diuturno em defesa dos estados e dos municípios brasileiros. Paes de Andrade sempre tinha um olhar especial de carinho, eu era bem jovem naquele tempo, e quero dar o meu testemunho da importância de homens públicos como o Paes de Andrade, que tanta contribuição deu ao Brasil através da sua casa, que é o Parlamento. Como deputado federal, tive a honra de conviver com ele, estendo a família, a esposa, filhos e filhas, as nossas homenagens, e que Deus abençoe. Tenho certeza que o nosso criador já acolheu no paraíso. Um grande abraço a toda a família. Obrigado, deputado Luiz Carlos Raul.